Em mais uma manhã, vida, eu te dei Ouço os passarinhos cantando na janela Olha o sal azul, amigo, pra clarear seu dia Quero que seja feliz Vejo as cores e a harmonia prontas pra alegrar seu dia O ar puro que te dou, um sorriso de amor Os amigos que te abraçam, as lembranças que te marcam Uma família que te ama, o cobertor na tua cama A comida apropriada, a gargalha da mostrada Em tudo penso para alegrar seu dia Quero que seja feliz Em tudo penso para alegrar seu dia Quero que seja feliz A saúde que te dou, um trabalho que te ajude Um obrigado de seu filho, dizendo que já fez contigo A esperança que acolhe Um irmão que o console A palavra que conduz Te guiando até a luz Em tudo penso para Alegrar seu dia Alegrar seu dia Quero que seja feliz Em tudo penso para alegrar seu dia Quero que seja feliz Mas te vejo preocupado Vivendo coisas do passado Uma vida diferente Que não planejei Que não planejei pra gente Você não quer o meu amor Eu não sou o seu senhor Mas quero tanto que aceite Uma vida diferente Vida cheia de cores Sorrisos e conquistas Em tudo penso para alegrar seu dia Quero que seja feliz Em tudo penso para alegrar seu dia Quero que seja feliz Quero que seja feliz Quero que seja feliz Amém Amém Amém